Eu quero aproveitar essa oportunidade e fazer um convite aos clientes do sindicato, aos compradores de terneiros na nossa feira. Nós temos agora a terça-feira, dia 21, um feriado nacional. É uma situação excepcional esse ano, pela virtude da pandemia. Teremos a nossa feira, então, que será realizada no dia 21. Conforme a portaria número 242, publicada pelo governo do estado, ela liberou de forma organizada a visitação das mangueiras pelos compradores na parte da manhã. Então, deixa disponível o telefone do Sindicato Rural de Água Doce, o 049-3524-0145 e também o meu número de WhatsApp, o 049-9924-9580 para fazer o cadastramento, para poder fazer a visitação das mangueiras e olhar os animais que estarão disponíveis na nossa feira. São animais de extrema qualidade, animais que já estão sendo divulgados vídeos através do Facebook e também das agências que irão realizar o nosso leilão. Então, aproveita a oportunidade e estendo o convite a todos os compradores para vir ao nosso leilão, terça-feira, feriado nacional, dia 21 de abril.